O que é o direito da cidadania italiana? Meu nome é Pastore, eu sou um italiano nascido no Brasil. Eu estou aqui para defender o direito da cidadania italiana em sangues. Atualmente, há uma forte pressão das esquerdas para acabar com essa lei. Isso seria um desastre para as nossas famílias. Nós não podemos deixar que isso ocorra. Eu sou candidato ao Senado italiano, representando toda a América do Sul. E venho aqui pedir o seu voto para garantir os nossos direitos. Vote Pastore, Senatore. Vote Lorenzato, Deputato. Nós contamos com seu apoio.